O que irá dar pra abrir a matéria? Embaixo de uma árvore de Natal iluminada, dois cachorros falaram. Finalmente colocaram luz no nosso banheiro. Nossa, velho, ainda bem que é Natal. Ah, já perceberam, é Natal. Começou na hora certa. Pôde meia hora. Oi, Renan. O nome da Levandro. Mamãe Noel. Gingombel, Gingombel. E temos o Duendizinho. Então... Eu combinei, caralho, que é pra cair aqui atrás, não é pra ficar caindo em mim. É o Taiguara, não precisa fazer nada direito. Tudo junto. Não neva um pedaço e outro pedaço. Neva junto. É constante. Temos aqui o trenó. Esse trenó está amarrado de novo, sabe? Não chega no 300 lá. Só o nó já tá doendo. Ele tem uma força, ele pode chegar a 95 km por hora. Yeah, baby! O seu brinquedo tem o Papai Noel ou onde tu botaram? Fazer o trenó, tem os alces. Que alce, velho! Beleza. Tá sabendo legal. Tira pra mostrar a sua cara de dor. Joga! Tira pra não o Pai mixture. Tira pra não o Pai necesitô. Tira pra pensar pra mim, né? Tira pra você. Tira pra ficar hoje. Tira pra quando pela hora que eu vou revir. Tira pra lá. Tira pra sair. Tira pra sair. Tira pra nos Sur Neverland. Fala o fora, velho. Ai, calor do c... Bom, é o Natal na churrascaria, ó. Uma das coisas mais importantes do Natal é a famosa ceia, certo? Presente. Agora é pra falar da ceia, pra valorizar o quadro. Todo ano, milhares e milhares de perus são mortos para satisfazer as pessoas. Dessa vez, o peru vai ter o troco. O peru vai ter o troco? O peru vai ter o troco porque nós aqui nesse quadro não tratamos animais, só vocês. Vocês dois serão o banquete do peru. Peguei um pouco da bolsa da Ana. Você tá confundindo o peru com galinha, não tá? E temos aqui o prato básico do peru. Por isso que você tampou o meu mamilinho? Estampou o seu mamilo porque o cara falou que se o peru der no mamilo, arranca. O bico é muito mais potente porque ele cisca no solo e não em uma grande. Ai, no ovo não, velho. Ai, não sei que você ri, velho. Olha o tamanho do peru. Não é peru aqui, velho. Que peru dá, velho. Eu não quero. Não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Eu não quero, não quero, não quero. Que vergonha, hein? Ai, Edu, você é sempre a ré. O que eu pedi? Pra mim não falar nada. Eu não consigo o tamanho disso aí, esse é um demônio, cara. É feio pra c**** esse peru, velho. Vai fazer e não atrapalha. Filho da c****, tá enfiando a unha, irmão. Ai. Ai, tá enfiando a unha, bolinha. O que você ganha isso? Vai lá, piruzão. Ai, está... Ai. Meu Deus do céu. Vai pisar no ovo, ó. Caralho, ele tá pisando na... Ele tá pisando na cabeceta, velho. Filho da c****, toca aí daí, bolinha. Por favor, velho. Ele tá pisando em cima do meu c****, meu. Olha o peso do piruz, irmão. Cagou em mim? Ainda não. Só toca, ele daí tá enfiando a unha. Põe em outro lugar, por favor, velho. Eu não tenho controle sobre os buchos. Ai, meu saco. Ai, meu saco. Ai, filha da c****. Ele tá com as duas patas no saco, velho. Ai, ai. Só põe na barriga, por favor, velho. A gente já vai fora. Ai, filha da c****. O que? Ai, bonito. Vai parar. Vai falar com essa merda. Ai, ele tá entrando a unha do meu ovo, velho. Eu acho que ficou engraçado pelas garras no... Mas você acha que ficou engraçado? Entendi. A ave foi sozinha. Se a ave foi sozinha, é porque ela quer ir. Olha o cachorro aí. O piru mata o cachorro bonito. Olha isso, editor. É o piru que anda no piru, cara. Porque o piru, como é a cena, não deu certo. Tá bom? Vou aguletar. No Natal, temos sempre aquela velha história que o Papai Noel desce... Pela chaminé. E aí, vocês estão vendo tudo isso daqui. Vocês vão descer aqui, que a gente passou a vaselina. A gente vai botar o fogo aqui, aí vocês caem com a bunda aqui. Só que, para isso ficar emocionante, são só vocês três que eu vou fazer. Ah. Vocês vão ficar nus. Ficar o quê? Nu. Nu. Ah, será que eu fui inteiro. Não sei se não. Tem extintor aqui? Não, né? Extintor? Toma cuidado que o isopor pega fogo rápido. Vai pra lá e volta pelado, vocês. Ana, fica pelada você também, mas aí você não participa. Essa você fica pelada. Pronto, já estão pelados. A Ana não quis ficar pelada. Não sei o que que vem fazer aqui. O Pedrinho tá ali pelado. Eu acho que vai dar aquela queimada nervosa. Bate e sai. Bate e sai. Bate e sai. Tapa isso aí, Pedrinho. Toma um c**** aí, uau. Para aí, vai. Muito alto, boy. Uma criança desce isso aqui. Mas agora tá mais quente que o Pedrinho, cara. O que você tá com a sapatilha, malandrel? Olha a piscina. Vem aqui embaixo, pô. É Natal, eu tô vendo o saco do cara. Vai, 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 Du. Vai, Du. Não, 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 não. Pode ir lá, boleta. Tá aqui, paró, Camil. Bota a mão, Cláudio. Bota a mão, tô sem a mão faz três horas. Por favor, cara. Três, dois, um, vai lá. Tá louco. Não passa. Não passa. Vai. Vai. O cara fica assim, ó. O cara fica assim, ó. Tá pelado. Tá, tá aí, você tá com roupa. Você tá com bastante roupa, hein? Tô com a mão, pô. Beleza, que bonito o coreto do Natal da pracinha. Vocês têm que cantar a música Noite Feliz. Eu vou bater esses peixes podres, impróprios para o consumo. Aí eu vou pegar as barbinhas, eu vou molhar os peixes. E aí eu vou dar um na mão de cada um. Eu vou falar três, dois, um. Cantem, amor. A ideia de jumento, meu. Noite Feliz, Noite Feliz. Ó, Senhor, Deus do amor. O pobrezinho nasceu em Nelém. Olha mais. Eu vou falar três, dois, um. Vocês coloquem e comecem a cantar. Três, dois, um. Coloquem, vai. Coloca. Coloca, senhora da baiana. Coloca. Vai, gente. Coloca. Vamos sentar. Canta. 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 Porra, rapaz. Ó, Senhor. Senhor, Senhor. Ó, a música. Ô, Pedrinho, então, vamos te pendurar aqui rapidinho, só pra fazer o encerramento. Pendura pela cueca mesmo. Mas doente ele não fica pendurar. Só fica pendurado rapidinho aqui, que você fica igual o presentinho do Papai Noel. E a gente dá tchau, Feliz Natal e beleza. Na hora que pendurar ele, a gente faz rapidinho, porque machuca ele. Vamos, vamos, vamos. Vai cair de cara. Perceberam que ele vai cair pra frente? Vocês não pensaram nisso, pra variar, né? Não, é que o gancho não tá passando, então tá fazendo só aqui, né? Não interessa. Do mesmo jeito vai fazer. Rapidinho, Pedrinho. Relaxa. Foi? Vamos lá. Muito obrigado a você, que durante esse ano inteiro deu muita moral pra você. Feliz Natal. Muito obrigado, agradecemos do fundo do coração e desejamos a quase todos vocês um Feliz Natal. Boleia. Próspero ano novo. Valeu. Aqui. Falou aí, Pedrinho. Vamos, vamos, vamos. Ô, tá doendo aqui, meu, meu rabo. Ô, Boleia. Boleia, por favor. Que pariu, meu, por favor. Que pariu, meu, por favor. Que pariu, tá doendo aqui, filha da p***, mano. Ô, vem me ajuda aí. Tá agora? Tá agora? Você colocou eu aqui, agora tira, p***. Tá doendo pra caralho aqui, meu c***. Tá agora? Que pariu? Doente, não fica pendurado, p***. Ai. Tá doendo tudo, p***. Que pariu. Bando de filha da p***. Ô, Boleia. Você é meu parceiro, Boleia. Oh, meu. Eu não sei o que eu. Eu não sei o que eu vou falar hoje 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 Feliz Natal